Então ontem finalmente o STF julgou o caso de aborto ou interrupção de gravidez como queira, em caso de anencefalia, fetos sem cérebro, e agora as mulheres são um pouquinho mais livres. A notícia é boa, mas não é suficiente. Eu continuo com a mesmíssima visão de sempre, ou seja, partindo da premissa que o corpo é propriedade privada do indivíduo, portanto o corpo pertence à mulher, só cabe a ela decidir o que ela vai fazer com o próprio corpo e não a burocratas ou ministros ou quem seja. O Pirula fez um excelente vídeo sobre esse caso, vou deixar na descrição, vocês podem ver, ele deu muito mais argumentos do que eu poderia aqui dar, e ele é biólogo também, deu outras informações interessantes. Mas uma coisa que eu lamentei nesse julgamento é a prevalência, digamos assim, ter predominado o argumento de que o feto anencefalo não resulta em vida, portanto aquilo não configuraria aborto, eles evitaram usar essa palavra. Ou seja, ainda que isso possa ser um malabarismo jurídico, uma forma de interpretar para que outros colegas votem no mesmo sentido, essa interpretação implica que, em caso contrário, caso o feto fosse perfeitamente saudável com o cérebro, então eles provavelmente pensariam o contrário, o que é lamentável. Chega a ser ridículo a gente ter que discutir um caso tão específico em vez de ir direto na questão mais abrangente. Apesar que a ação não foi em relação a aborto de qualquer tipo de feto, é claro, mas inevitavelmente um dia o STF vai ter que decidir sobre isso. Por quê? Porque o STF, na prática, é quem dá a última palavra em quase tudo no Brasil. Já que o Congresso é formado por verdadeiros bundões, eles poderiam sim ter legislado sobre essa questão, só que eles não tiveram coragem. Assim como eles não têm coragem de discutir os temas espinhosos, como aborto, por exemplo, que fica todo mundo calado no Brasil e quem tem coragem de falar é rechaçado por quem? Pelos mesmos religiosos de sempre que querem manter tudo como está, ou seja, eles ditando sobre o corpo da mulher. É até ridículo ver aquele padre da CNBB protestando, querendo ir contra. Caramba, o que um padre entende de mulher para falar do assunto? Para começar, esse é um assunto que deveria ser discutido principalmente ou talvez até unicamente pelas mulheres, não é uma questão relativa a homens. E na verdade a gente vê justamente o contrário. E esses bispos, padres da CNBB, esses evangélicos, eles não estão nem aí para o que pensam as mulheres. Na verdade eles querem pôr goela abaixo dos seus dogmas. E se ela vai sofrer, porque vai ter que aguentar essa gestação de algo que não vai resultar em nada, ou se ela tem motivos para fazer o aborto ou interromper a gravidez, eles não se interessam por isso. Eles não querem saber, eles querem ditar, porque eles são ditadores, eles são autoritários. É assim que a religião funciona. É uma base extremamente autoritária, ditatorial. E me dá angústia em ver mulheres defendendo ou aderindo a essas religiões. É um próprio paradoxo. Como é que uma mulher, supostamente racional, vai entrar numa religião que é contra ela própria. Que tira dela a liberdade de decidir sobre o que é dela, ou seja, o seu próprio corpo. Agora, por outro lado, essa interpretação que predominou, que eu citei antes, sobre o... É possível interromper a gravidez porque o feto não vai resultar em nada? Ela é interessante porque ela esbarra em um tópico relacionado, que é justamente da eutanase. Que é outra coisa que eu também defendo. Eu não defendo só a legalização do aborto, mas a legalização da eutanase. Que o indivíduo tem que ser livre para decidir, sim, quando ele quer morrer. Se ele tiver motivos suficientes, ninguém pode impedi-lo de fazer isso. Tem até um vídeo da Suíça, onde uma mulher simplesmente está na cama, toma um copo com uma substância letal, dão uns chocolates para ela comer, é o último gosto que ela vai ter na vida, e pronto, ela adormece e morre. Quem que não quer uma morte tranquila como essa? É muito melhor. Eu lembro quando eu fiz aquele vídeo do Dr. Kevorken, quando ele morreu, o Dr. Morte, que fez a máquina para a própria pessoa injetar uma substância letal, e ter uma morte digna em dolor, muita gente colocou relato. Ah, minha avó ficou agonizando, sei lá, três meses. Meu avô ficou sofrendo dores horríveis por tantos meses. Seria muito bom se a eutanase fosse legalizada. E com o consentimento, ninguém vai obrigar ninguém a tomar uma injeção, mas com o consentimento do sujeito que está sofrendo, por livre e espontânea escolha dele, individual, aí sim, ele poderia ser eutanaseado, se é que existe essa palavra. Bom, voltando à questão do aborto, o fato é, a Europa, a maior parte dos países da Europa, já permite aborto. E uma estatística interessante é que 78% das economias mais ricas do mundo têm legislação permitindo aborto. E entre os países pobres, apenas 19% autorizam aborto. Isso certamente não é coincidência. Assim como quando a gente fala que nove nações ricas estão caminhando para abandonar a religião, não é uma coincidência, é um fato. Então, pouco a pouco, a religião vai cedendo e a razão vai predominando. A minha opinião é essa. A religião é incompatível com a razão. Por mais que você tente me convencer, se a religião não está fundamentada em bases racionais, em bases científicas, ela automaticamente é irracional. Talvez você possa encarar a religião como uma forma de arte, mas até a arte seria melhor que a religião. Porque a arte é uma mentira que mostra a verdade, enquanto a religião é uma mentira que mostra o quê? A mentira. Ela não mostra nada para você. Então, voltando ao ponto principal, já houve um tempo em que as mulheres não poderiam fazer nada, ou não podiam fazer nada. Não podiam trabalhar, conseguir esse direito, não podiam votar, conseguir esse direito, não podiam escolher com quem se casava, conseguir esse direito. Hoje, a mulher ainda não é totalmente livre. Ela não tem o direito de abortar, não tem o direito de decidir sobre o seu corpo, e decidir sobre o seu futuro. E um argumento que o Pirula deu, que eu gostei bastante, em relação especificamente a esse caso dos anencefalos, eu não quero misturar as coisas aqui com o vídeo dele, é falar que a mulher, ela tem uma vantagem em optar pela interrupção da gravidez de anencefala até para a economia dela, a economia de dinheiro, porque você acha que a gestação vai gastar quanto? Então, é um pensamento muito pobre ficar discutindo a questão do aborto só naquela questão do feto, ficar preso àquilo, como se, por exemplo, agora um óvulo fecundado fosse um ser humano. Por isso que eu nem entro nessa discussão de início da vida, isso aí nunca haverá um consenso, é melhor cada um decidir por si. Claro, na Inglaterra, o limite lá para o aborto é de seis meses, que seja, você pode até estabelecer um limite, até porque seria muito aburrício uma mulher chegar até os nove meses e falar, nos nove meses eu quero abortar, apesar que seria o direito dela também. Afinal, ela é que vai ter que cuidar do filho, ela é que vai ter que ter gastos e gastos com esse filho, se ela acha melhor abortar, é o direito dela. Agora, os anti-abortistas, eles sempre colocam como se fosse o assassino de um bebê. Sempre é aquele drama, aquela situação trágica. Eles não conseguem deslocar o evento lá para o início da gravidez, quando nem se formou direito o feto, sei lá como a gente pode chamar isso, e eles ignoram o fato que é a possibilidade dela decidir lá logo no início. Então, eu não teria problemas com uma limitação de tempo também, se fosse esse o caso, mas a minha questão é, a mulher tem que ter o direito dessa decisão, e ponto final. E não interessa a questão de anticoncepcional, de usar métodos contraceptivos, isso aí também é uma escolha dela, se ela quer usar ou não. É bom que ela use, ótimo, mas se não usar, engravidar e ela quiser abortar, é direito dela. E quando eu falo que o nosso corpo é propriedade nossa, isso tem inúmeras implicações que eu defendo, eu já pensei em todas elas. Por exemplo, eu tenho dois rins, atualmente eu não posso pegar o meu rim e vender, não posso comercializar um órgão que é meu, isso por impedimento legal. Ah, vamos combater o tráfico de órgãos. Tá, órgãos de quem? Meu, teve um chinês lá que vendeu o rim para comprar um iPad, foi uma escolha estúpida? Foi. Agora ele teve problemas renais, mas foi a escolha dele, foi um rim dele, não é o rim do Estado. Então, partindo dessa mesma premissa que o corpo é propriedade privada, eu posso sim fazer o que eu quiser com o meu corpo, assim como a mulher pode fazer o que bem entender com o corpo dela, é ela que vai arcar com as consequências disso, ninguém tem que se meter no corpo do outro. Do contrário, se você for pegar uma interpretação religiosa da coisa, você vai levar a verdadeiros absurdos e até negar a própria medicina. Tem um vídeo aí excelente, a verdade sobre Madre Teresa de Calcutá, assistam, que vale a pena, mostra quem ela foi de verdade. Na verdade, ela não era essa senhorinha benevolente que todo mundo imagina, ela gostava mesmo de ver o sofrimento, gente levada lá no, digamos, onde ela reunia os, entre aspas, necessitados e deixando sofrer, aplicando apenas anestésicos, mesmo que pudesse ter a possibilidade de levar para o hospital, não, prefere que morra, que sofra, porque esse é o ideal religioso, o sofrimento é nobre, o sofrimento eleva, eleva não sei para onde, ou melhor, talvez eu sei o que eleva, porque de tanto dinheiro que ela recebeu de doação, eleva a conta bancária, então dá para ver a esperteza, além de sádica, ela era uma verdadeira psicopata, então quando eu falo em princípios libertários aqui, eu estou falando em tudo que o indivíduo pode fazer sem agredir outro indivíduo, e não vem me falar que um óvulo fecundado é um indivíduo, porque eu não vou engolir essa, se a gente for definir indivíduo, é aquele que vive independentemente de qualquer outro, ou seja, ele consegue respirar, e consegue viver, não precisa nem de um cordão umbilical, isso é um indivíduo completo e independente, é isso que eu estou me referindo, agora, o que você faz consigo próprio é problema seu, se você quer fumar, você fuma, se você quer beber, você bebe, se você quer usar drogas, você usa, se você quer implantar chifres, você coloca, se você quer fazer tatuagem, você faz, se você quer amputar a perna, você amputa, se você quer vender um órgão, você vende, é assim que deveria ser, e um conselho aí para as mulheres, apesar que as mulheres são minoria das que assistem aqui o meu vlog, são em torno de 15% só, fujam da religião, porque ali não tem ninguém que goste de vocês, só tem misóginos, querem ferrar a sua vida, então, vocês estão no lugar errado, é aderir a algo que vai contra vocês próprias, e deixar claro aqui, reforçar, porque isso é necessário, a liberdade é em todos os sentidos, se a mulher quiser ter o feto anencefalo, quiser ver ele nascendo e morrendo, é direito dela também, é isso que o Perula frisou lá muito bem no vídeo dele, espero que tenham assistido, então, é esse o recado.